Nós vamos entrar agora no Let's Go Street Concord Subscreva o canal, dê o like Vamos aqui atravessar agora Aqui está a sede do Galo Na esquina da rua da Street Concord Não sei porque aqui quando vier Estamos entrando na Street Concord Rua da Concord Rua da Concord Boa tarde. Boa tarde. Last go. Estrique Concorde. Eu sou de Recife. Eu sou do Brasil. Os prédios antigos aqui, a rua da Concorde, os prédios antigos. Eu sou de Recife. Vamos dar uma sentença aqui. Vamos seguir, né? Vou andar da Concorde. Estamos na Street Concorde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. As vezes eu boto a câmera para baixo para não formar as pessoas, para evitar. Vamos lá. Aqui é o estacionamento. O estacionamento vai sair na Casa da Cultura. Vamos entrar nesse estacionamento aqui, sai na Casa da Cultura. Vamos lá. 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 Amém. 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 Estamos chegando no Street Concord. Estamos chegando no final da Concord. Vai sair um antigo. Um antigo sermênero moderno. E foi fechado. Dê like. Se inscreva. Subscreva. No meu canal. Youtube. Para ver mais conteúdo. Como este. Aqui na Street Concord ainda. Chegamos no final. Dê like. Dê like. Dê like. Aqui na praça. Né. Chegamos aqui no final. Na Street Concord. Dê. Dê. Dê like. Dê like. Dê like. Final. Dê like. Obrigado.